1 litro de água a temperatura ambiente, água da torneira mesmo em seguida nós vamos precisar de casca de 3 laranjas pode ser a laranja que você tiver aí na sua casa aí já vai comentando aqui pra mim de onde você está assistindo aqui o vídeo do canal do cantinho de casa eu vou adorar saber, vou adorar te conhecer e dessa forma a gente consegue saber até onde estão alcançando os vídeos aqui do canal do cantinho de casa em seguida nós vamos precisar adicionar sal de cozinha ok? então eu vou adicionar aqui 2 colheres de sal de cozinha e a gente precisa mexer muito bem aí se você já gosta desse tipo de assunto já deixa o like compartilha com o máximo possível de pessoas e se você ainda não está inscrito aqui no canal se inscreva acionando o sininho marcando em todas pra sempre você receber as últimas novidades aqui do canal do cantinho de casa então aqui já dissolveu praticamente todo o sal tá vendo? e eu vou adicionar aqui agora bicarbonato de sódio vou pegar a mesma colher de sopa de bicarbonato de sódio adicionando aqui o bicarbonato de sódio aos poucos e a gente precisa mexer muito bem ok? a gente vai mexer até a água mudar de cor ela vai ficar laranjada o correto é falar laranjada ou alaranjada agora eu fiquei na dúvida então aqui a gente já está vendo que a água já está mudando de cor e a gente vai misturar até começar aqui a fervura então a solução vai começar a ficar amarelada assim tá vendo? você já vai perceber a mudança de cor na hora que a água já estiver assim a gente já pode desligar ok? e hoje eu vou utilizar aqui outra vasilha pra gente poder trabalhar pegar aqui uma peneira, né? pra gente poder peneirar aqui essa solução então vou despejar aqui a solução aqui nesse outro recipiente aí se você está aqui comigo até agora diga aqui pra mim nos comentários eu quero pra eu saber que você gosta desse tipo de assunto e eu faça outros vídeos parecidos como esse aqui pra você perfeito então aqui agora a gente já pode começar a trabalhar nesse outro recipiente e nós vamos precisar adicionar vinagre vinagre branco eu vou adicionar aqui agora 150 ml de vinagre branco então não precisa adicionar o vinagre branco aos poucos, tá vendo? perfeito então aqui eu vou ter que misturar muito bem e agora eu vou adicionar detergente eu vou utilizar esse aqui mas você pode utilizar o que você tiver aí na sua casa então eu vou adicionar aqui agora 500 ml de detergente Márcio, o que a gente está fazendo no vídeo aqui hoje? pessoal nós estamos fazendo um poderoso multiuso desengordurante daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês em ação e você vai conseguir perceber o quanto que ele é potente então eu vou misturar aqui muito bem ok? vai dar um pouquinho de espuma mesmo essa espuma aqui vai ceder pessoal o segredo pra não talhar as nossas receitas é você misturar muito bem às vezes a pessoa não fica até o final do vídeo pega a receita pela metade não faz o processo e depois reclama que não deu certo a dica ok? infelizmente isso é comum então tem que ter paciência pra você fazer todos os passos da receita ok? então aqui ó tá bem amarelinho tá vendo? agora a gente vai ver aqui qual que é o rendimento nós vamos começar a envazar a nossa receitinha então tem algumas garrafinhas aqui eu vou começar a envazar o rendimento pessoal é maravilhoso você vai se surpreender então a gente tá fazendo um detergente multiplicado super potente perfeito? pegar a próxima vazar eles aqui e esse for o rendimento ok? então deram três garrafas e meia praticamente e agora a gente vai pro teste então bora pra aplicação a gente vai começar a fazer aqui o nosso teste vou utilizar pra testar essa panela aqui ó tá bem queimada ok? o ideal é você aplicar aplicar e deixar agir na sujeira durante alguns minutinhos aqui ó o que eu vou fazer eu vou ficar olha só olha só começando olha só olha só pessoal não estou esfregando não estou fazendo nada olha só que bacana tem uma água preta olha o ideal é você deixar em torno de uns dez minutinhos né pra amolecer a sujeira que eu tô gastando mais do que o necessário só pra mostrar aqui pra você né olha só que bacana caldo preto que vai saindo o ideal é você deixar agir durante uns dez minutinhos antes realmente começar a lavar né mas aqui pra dinâmica do nosso vídeo eu vou fazer aqui antes olha 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 isso aqui pessoal agora eu vou começar a fazer a lavagem aqui da panela olha pessoal olha só olha isso aqui deixa uma mancha aqui agora fazer aqui no fundo aqui ó nessa parte aqui tá bem grudada aqui eu tô precisando fazer mais força por quê que aqui a sujeira tá muito encrustada então aqui realmente olha pessoal olha a sujeira derretendo olha só o fundo da panela aparecendo aí ó rapidinho né rapidinho o fundo da panela já está aparecendo vou continuar aqui ó pra mostrar pra vocês olha pessoal que incrível hein então vou deixar aqui só um tempinho de molho e na sequência eu vou continuar a lavar então aqui ó deixei agindo durante cinco minutinhos e a gente vê que tem muito mais bolhas olha só a sujeira olha ó descascando olha olha isso aqui olha a sujeira ó passando a unha aqui ó olha que incrível pessoal vou só enxaguar essa parte aqui a gente vai dar continuidade só pra ver o tanto que já saiu ok aqui eu não terminei né de lavar a panela mas a única coisa que a gente tá querendo ver aqui é o que já saiu sem fazer força né só deixando de molho olha isso aqui olha olha isso aqui olha isso aqui a sujeira derretendo ó derretendo ó olha só a sujeira a facilidade que a sujeira tá saindo aqui eu deixei apenas 5 minutinhos de molho ó né agora o que eu vou fazer eu vou deixar aqui mais 5 minutinhos a solução reagindo ó começa até a descascar né a sujeira aqui eu tô usando mais do que é necessário repetindo ok pra gente poder fazer o teste aqui ó vou deixar mais 5 olha 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 como é que a água vai começar a ficar turva deixar agir aqui mais 5 minutinhos e a gente volta na sequência pra gente continuar a lavagem então aqui eu deixei mais 5 minutinhos lembrando quanto mais tempo você deixar de molho vai ser melhor olha só pessoal como é que tá derretendo e sai aqui ó olha só que maravilha com muita facilidade olha isso aqui pessoal tá saindo tudo e olha como é que a panela estava então aqui agora eu vou continuar aqui o processo de lavagem e vou enxaguar aqui pra gente né conferir o resultado então se você deixar aí mais tempo né você vai adiantando aí os afazeres da sua casa deixa de molho por mais tempo depois você só tira o que sobrar né uma dica muito prática pra você fazer na sua casa e de muita economia também Márcio eu posso utilizar esse aqui pra tirar gordura de qualquer tipo de material sim só você deixar de molho né você vai conseguir retirar gordura de qualquer material consegue limpar geladeira fogão micro-ondas né um produto barato acessível você vai ter muito mais economia também você vê que a gordura estava se dissolvendo né geralmente a sujeira fica mais encostada aqui nos cantos né aqui vamos ver aqui agora perfeito olha pessoal incrível viu incrível e ficou umas manchinhas aqui no fundo ainda ficou e sai com a unha mesmo só tirar essas manchinhas aqui né que aí o vídeo ficou mais bonito ainda às vezes tem uns pequenos furos na panela onde a sujeira gruda né com mais facilidade eu acho que é o caso aqui realmente essas pontinhas aqui elas grudaram mais mas assim né só deixar de molho que vai sair pessoal o resultado é esse incrível né então pessoal o resultado é esse aqui e quem deixa um like e um comentário aqui no vídeo mora aqui no coração pois você contribui bastante para a quantidade do nosso trabalho aqui no canal cantinho de casa comente o que você achou dessa super dica aqui e se você animou fazer também faça o teste na sua casa depois volte aqui e deixe no comentário qual foi o resultado que você teve aí na sua casa então espero que vocês tenham gostado aí grande abraço para vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau